Eu sou repórter, fala sério. Tudo bem, bacana? Tudo bem, cara. Qual é o seu nome? Anislam. Foi o que aconteceu, velho? Tu comprou uma caixa, a região toda já está sabendo dessa caixa que desapareceu na tua propriedade. Como foi o que aconteceu, cara? Conta aí pro pessoal aí, por favor. Rapaz, é como eu já tinha te falado mais ou menos como foi. A caixa estava aqui dentro da propriedade aqui mesmo, dentro da comunidade do Batata, né? Sim. Estava num terreno meu ali, tinha vizinho do lado, tinha dois vizinhos do lado, vizinho na frente. Eu acho que os caras levaram de madrugada, né? Vinheram, deve ter um caminhão, caminhonete, o rastro que ficou lá foi de carro de caminhonete. Jogaram em cima, jogaram em cima e provavelmente levaram. Aí até agora nunca apareceu notícia. Eu sei que essa caixa ainda ficou no prejuízo, que até agora está pagando essa caixa. Uma caixa no valor estimado caro, né? Pra gente que não tem condições, é um valor caro, 15 mil reais. Se você pagar ainda, faltam sete parcelas pra pagar essa caixa. E até agora não aparece nem notícia pra onde é que foi essa caixa. Ela tava vazia? Tava vazia. Agora ela pesa, é uma caixa pesada. Ela pesa em torno de 390 quilos. É uma caixa que mede 3 metros de altura por 3 de largura. É uma caixa grande, azul, com nome forte e leve. E tem quantas pessoas pra pegar, tu acha assim, pra botar isso no lugar? Mas pra pegar uma caixa daquela, duas, três pessoas não pegando. Tem que ser quatro, cinco pessoas pra cima pra pegar uma caixa daquela. Porque ela é grande. Ela é grande e pesada, pô. Foi tanto que uma semana antes, 3 dias antes, parece que tentaram botar fogo nos matos na frente, onde é o terreno, né? Aí eu fui lá, aí eu conversando com o vizinho, não, ninguém mexe não. A gente achou que ninguém realmente mexia, né? A gente limpou o mato, botou a caixa mais pra baixo. O peso, pra você ter uma noção, o peso da caixa, quando a gente soltou, a tampa da caixa voou. Da batida que deu. Como você vê que ela é pesada. Então, assim, pra pegar uma caixa daquela, dois, três caras não pegam. Ali foi muita gente. Pra pegar um negócio daqui. Ah, que povoado foi? Ali, disto. Não, aqui mesmo. No Batata mesmo? Foi aqui dentro, no Batata mesmo. Não foi fora do... A tua propriedade lá? É aqui. É terreno lá, não? É terreno. Só que é terreno baldio. Baldio. Só que é fechado na frente, terreno fechado, com cerca. Sim. Na frente tem vizinho do lado, vizinho na frente. Mas... Ninguém viu? Ninguém viu. Cara, bem... Levaram pra onde essa caixa? Rapaz, assim, o sentido do rastro do carro tá subindo pro lado do chororó. Como tá indo o sentido do chororó. Mas o chororó tem muita entrada. Malandro pra roubar deve ter voltado. Ninguém sabe ao certo. Você pegou a pista aí? Pegou a pista só dos rastros. Mas também só na saída. Os vizinhos lá que disseram que viam um rastro subindo pra lá, né? Mas ninguém viu também carro. Não viu pegando. Ninguém viu nada. E tu tá dando uma grana pra quem? A gente tá oferecendo uma recompensa, né? Pro pessoal de mil reais. Pra quem desse alguma informação que viu a caixa em algum lugar. Alguém pegou. Porque assim, é uma caixa diferenciada. Geralmente essas caixas do governo aqui é uma caixa cinza. Uma caixa cinza de 16 mil litros. Essa caixa é uma caixa azul, com nome forte e leve. E é o 20 mil litros. Ela é mais alta que aquela caixa de 16 mil litros. É uma caixa muito grande. Pra ninguém ter visto o pavê... E aí? Obrigado.